Olá, clara aluno! Nós continuamos nossos estudos de Torá. Hoje continuaremos a falar sobre o quarto dia da criação. Está pronto? Vem comigo! Na aula passada explicamos o porquê que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. O primeiro motivo pelo qual Deus criou o Sol e a Lua e as estrelas são para que eles servissem de sinais, prenúncios de coisas que vão vir a acontecer. Apesar de que também explicamos que apesar de eles serem sinais, nós estamos proibidos, Deus nos proibiu de ler nas estrelas, de usar horóscopos e essas coisas aí, tá bom? Agora, observando o versículo, nós vemos aqui que a segunda função dos astros não é sinais, mas sim para fixarem as festividades. O que seria isso, gente? Bom, o Rashi explica que está falando sobre o futuro, futuras festividades que o povo judeu irá ser ordenado. Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shukot, Shavuot e outras festividades. Vamos ler o Rashi e depois a gente comenta isso aqui dentro, tá bom, gente? O Rashi diz o seguinte, para os festivais, vocês têm um PDF embaixo da tela, isso foi escrito com uma visão no futuro, quando Israel receberia o comando sobre os festivais que seriam calculados, ok? Esse cálculo é baseado nos meses judaicos e eles contam a partir do tempo da conjunção lunar. Deixa eu explicar, gente. Eu preciso dar uma introdução para vocês sobre o calendário judaico aqui, então. O calendário gregoriano, que é o calendário normalmente usado na comunidade, na sociedade civil, janeiro, fevereiro, março até dezembro, ele é baseado somente no ciclo solar. O Sol, o ciclo dele é de 365 dias e 6 horas, aproximadamente 6 horas, então 365 dias, vírgula 25, digamos assim. Depois desses 365 dias, vírgula 25, o Sol, ele completa um ciclo inteiro e aí entra o próximo ano. O calendário muçulmano, por exemplo, é somente pela Lua e o ciclo da Lua é de 354 dias. Existe aqui uma divergência de 11 dias entre o ciclo lunar e o ciclo solar. Bom, o calendário judaico, ele é tanto solar quanto lunar. Porque de um lado, os meses, Deus falou para Moisés em Êxodos, a Roda Shazelachem, Rosh Chodashim, que este mês você vai contar e explica lá através da Lua. A Lua, o mês da Lua é 29 dias e 11 horas, quase 12 horas, 11 horas e cinquenta e poucos minutos. Quase 12 horas. Porém, o que acontece é o seguinte, apesar de os judeus contarem os meses pelo calendário lunar, os anos é solar. As estações são solares. Por quê? Porque está escrito Que o Pesach, a festa de Pesach, precisa cair sempre na primavera. E se nós fizéssemos somente um calendário lunar, o Pesach ia cair na primavera, depois, devagarzinho, ia retroceder, ia cair já no verão, ou no... Enfim, depois ia retroceder, outono, depois ia retroceder, é que no inverno, até voltar, depois de um ciclo grande, ia novamente cair na primavera. Por quê? Porque o ano lunar, como falamos, tem 11 dias a menos. Então, se você fixasse o Pesach no dia 15 de início ano somente, e fosse somente um ano lunar, cada ano ele ia estar chegando mais perto do inverno, depois do outono, e não ia cair sempre na primavera. Para isso, os sábios, eles fixaram o calendário lunar e solar. Como assim? Eles fizeram um ciclo de 19 anos, dos quais 12 anos são anos normais, e 7 desses anos são anos onde você acrescenta mais um mês, mais 29 dias, que é o mês de Hadar. Então, nesse ciclo de 19 anos, 7 deles são anos onde você tem mais um mês, e 12 anos são normais. E aí você consegue bater exatamente o ciclo da Lua com o ciclo do Sol. A cada 19 anos, a Lua e o Sol, eles voltam como se fosse para o mesmo ponto no nosso calendário. Eles batem o ciclo exatamente. Então, essa é a função do Sol e da Lua. Os dois foram criados para serem, regerem os festivais, o calendário. Não somente o Sol foi criado para reger o calendário, e não somente a Lua, mas ambos foram criados para servirem de calendário. Tudo bem? Continuando no versículo, a próxima função que esses luminários, esses luseiros têm, quais que são? É para fixar os dias e os anos. Como assim fixar os dias? Olha o que o Horácio fala. Os dias e os anos. E por anos, no final de 365 dias, eles completam seu curso através dos 12 signos do Zodíaco. Existem 12 signos lá em cima, o que apesar de outra vez, proibido ler essas coisas, gente, mas o Sol, ele dá uma volta nesses 12 ciclos, e isso é um ano completo. E eles, então, começam a girar uma segunda vez em um ciclo semelhante ao ciclo anterior. Então, esse é o ciclo do Sol e da Lua. Tá bom? O versículo continua dizendo quais são as outras funções do Sol e da Lua. O versículo fala para os dias e anos. Então, eles servem para fixar dias e anos. Dias é óbvio. O ciclo do Sol, né? 12 horas de Sol, 12 horas de Lua, mais ou menos, é um dia. E o que são os anos? Como é que eles fixam os anos? O Horácio explica. E por anos? Vamos ler junto comigo, gente. No final de 365 dias, existe uma outra versão que o Horácio fala. 365 dias e um quarto. Eles completam o seu curso, ou o Sol completa o seu curso, através dos 12 ciclos do Zodíaco, onde ele dá a volta aí, nas constelações todas, né? Completam o ciclo. E isso é correspondente a um ano, tá? Então, começamos a... Eles começam a girar uma segunda vez em um círculo semelhante ao anterior. Então, por isso que é chamado de um ciclo. Muito bem, gente. Então, a gente viu já esse versículo 14. Eu queria ver com vocês também o versículo 15 nessa aula ainda. Olha o que está escrito lá. E servirão como luseiros no firmamento do céu para brilhar sobre a terra. E assim foi. Uma segunda função, que eles vão servir como luseiros para brilhar e iluminar a terra. Até agora, a gente não falou sobre isso, né? Falamos somente sobre o quê? Sobre sinais, sobre calendário. Aqui ele fala que tem uma outra função muito importante. De iluminar e brilhar a terra. Isso parece ser uma coisa óbvia, não? Parece. Mas não é tão óbvio assim. Olha só lá embaixo. Uma coisa interessante. O que o Narmanides, ele fala? E que também o comentarista Asforno, ele fala. Começando com o Narmanides. E havia luminárias no firmamento dos céus para iluminar a terra. Esse é o trecho do versículo. Acrescentando que sua luz veio à terra. Pois era possível para eles ver a luz nos céus e fazer todas as ações mencionadas sem iluminar a terra. Podia acontecer que o sol, ele iluminar talvez para o outro lado. Ou talvez não necessariamente iluminar na terra. Focar na terra. Apesar de que o sol, digamos, ele não foca na terra. Mas ele podia talvez ter uma outra função no início da criação. que Deus poderia estabelecer para ele. Não necessariamente iluminar a terra. Iluminar em outro lugar, em outro espaço sideral. Com outro foco. Ter um foco de repente. Mas aqui, nesse quarto dia, Deus colocou o sol e colocou o foco assim para iluminar, inclusive, a terra também. E diz Maimonides, e a isso ele disse que haverá luminárias no firmamento do céu e olhando para a terra iluminando-a, iluminando a terra. E vem o Sforno, acrescenta aqui mais um comentário sensacional, olha só. Para iluminar sobre o terreno que virá das luminárias uma luz climatizada própria dos seus habitantes. Ele quis dizer o seguinte nessas palavras, ou traduzir literal, literalmente, talvez é um pouquinho difícil de entender. Mas, o que que o Sforno quis dizer? Gente, se a terra estivesse um pouquinho mais próxima do sol, ou se a terra estivesse um pouquinho mais longe que nem Vênus, o que que seria da terra, gente? Se ela estivesse um pouquinho mais próxima, ela ia estar muito quente. A gente não conseguiria estar vivendo aqui nessa terra. Se ela estivesse um pouquinho mais longe, como é que ela estaria? Estaria congelada. A gente não iria conseguir também viver. Como a gente sabe, não existe vida em Marte. E assim, a gente sabe pela Torá também, que vida inteligente não pode existir em outros planetas. O Reb comentou uma vez sobre isso. O único planeta da Via Láctea habitável por seres humanos, por seres intelectuais, é o planeta Terra. Porque ele tem exatamente essas condições climáticas adequadas e apropriadas para a vida aqui embaixo. Então, o que que Deus fez? O que que ele fez, diz Osfono? Nesse versículo, ele quis dizer que Deus regulou um pouquinho, né? O sol, ali a intensidade do sol. Está muito quente? Está muito frio? Botou lá exatamente aquilo, a quantidade de calor exato que nós podemos suportar e aguentar e nos beneficiar aqui na Terra. para viver. Certo, gente? Legal. Espero que vocês gostaram da aula. Na aula que vem a gente continua também comentando os próximos versículos. Um abraço a todos, gente. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.